A unidade básica de saúde do bairro Tanquinho completa um mês de funcionamento nessa semana. E hoje eu vou te mostrar como está sendo o dia a dia por aqui. Desde que foi inaugurada, já foram realizadas aqui consultas médicas, atendimentos de informagem, curativos e vários exames. Essa UBS leva o nome de Lauro Zoya e atende os bairros Tanquinho, Long Island e Aras Patente. São sete salas de atendimento disponíveis para acolher os moradores e atendê-los com cuidado e profissionalismo. Está tendo uma alta demanda, a população procura bastante para fazer controle da pressão e da diabetes. Também se você toma bastante a consulta médica, consulta comigo que é a consulta de informagem. Também faz curativo, administração de medicamentos injetáveis. Essa UBS no bairro Tanquinho é a sexta unidade entregue pela atual administração da cidade. Nesse momento em que enfrentamos a pandemia do coronavírus, o investimento na saúde é muito importante para manter o bem-estar de toda a população.